É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o mal da madeira É uma tita pereira, é madeira de ferro São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração